Muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje com mais uma receitinha deliciosa Biscoitinhos amanteigados de leite condensado e granulado Pessoal, pra essa nossa receitinha do biscoitinho de leite condensado Nós vamos estar utilizando três ingredientes Amido de milho, margarina, pode ser manteiga, pode ser margarina, sem sal Com manteiga ele fica um pouquinho mais, desmanchando um pouquinho mais, mas serve com margarina também E leite condensado, 200 gramas Então aqui eu tenho 250 gramas de amido de milho Vou colocar aqui as 100 gramas da manteiga É ideal que ela esteja em temperatura ambiente, tá? E o leite condensado é 200 gramas Porém, a gente vai colocar o leite condensado aos pouquinhos Que fica mais fácil da gente estar mexendo Aí eu vou misturar esses ingredientes E daí já venho com o restante do leite condensado Agora eu vou colocar o restante Pra poder continuar misturando aqui O meu leite condensado é um pouquinho mais escurinho assim Porque eu utilizo leite condensado sem lactose Mas assim, não interfere em nada a receita Você pode fazer com o leite condensado da sua preferência Ou se você também tiver problema com lactose Você pode estar utilizando Então, nesse ponto aqui O ideal é que a gente coloque a mão na massa Pra trabalhar melhor essa massa Aí você vai misturando bem assim, ó Juntando todo o amido que tá no fundo Trabalhando a massa até ela parar de grudar nas mãos Pessoal, já parou de grudar nas mãos Olha só a consistência que ele fica, ó Não gruda mais Aí ele fica um pouquinho mais marronzinho assim O meu por conta do leite condensado Como eu falei pra vocês, ó Deixa eu mostrar aqui a cor que é o leite condensado Tá vendo? Ele é mais marronzinho Aqui eu tenho uma forma que eu untei ela Com margarina e amido de milho Se você tiver papel manteiga também Você pode estar colocando Aí eu vou pegar um pouquinho aqui Vou fazer o formato de uma bolinha Se você quiser fazer bolinha Você pode estar fazendo Depois você vem com um garfinho em cima E dá uma decoradinha Ou você pode fazer Uma rodinha Que você dá uma enroladinha assim Nas mãos Dá uma esticadinha E daí você faz O redondinho Com as mãos E vem enrolando Esse redondinho Você pega um garfo E dá uma amassadinha assim, ó Já modelei alguns biscoitinhos aqui Agora eu vou colocar na massa Um pouco de granulado Eu vou fazer os demais Com granulado Fica super gostoso também Aí você mistura bem Na massa Pra aparecer nos seus biscoitinhos E da mesma forma Você faz o formatinho Ó Aqui eu já fiz os biscoitinhos Eu vou só dar uma apertadinha Com garfinhos que faltaram E até mais prático Você faz as bolinhas E depois vem apertando Com garfinho em todos Agora o meu forno Tá pré-aquecido A 180 graus Eu vou levar pra assar Ele vai ficar aproximadamente Uns 10 minutinhos Mas eu passo pra vocês O tempo exato Que ele ficou no forno Já saíram do forno Meus biscoitinhos amanteigados Eles ficaram no forno Por 15 minutinhos Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Esses assim Que não tem granulado Vocês veem que ele já tá Prontinho Tá bem quentinho Vou partir aqui pra vocês Verem Olha como é que fica Agora os com granulado Vocês tem que aguardar Esfriar Por quê? Porque o granulado Derrete Então se você pegar agora Ele vai tá molinho Aí você tem que aguardar Ele esfriar E o granulado Vai ficar durinho de novo Aí sim você pode Tá pegando pra comer Daí eu vou aguardar esfriar E mostro pra vocês Como que vai ficar o outro Vai ficar levemente douradinho Por baixo E clarinho por cima Olha aqui pessoal Rapidinho ele já esfria Nem tá totalmente frio Mas vocês podem ver Que já dá pra pegar Olha como fica super bacana Por dentro O granulado derretidinho E é uma delícia Você começa a comer Esse biscoitinho Não quer mais parar Espero que tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Tchau, tchau E até a nossa próxima receitinha E até a nossa próxima receitinha